Quando a gente pensa em poder, a imagem imediata que vem à nossa cabeça, como a nossa estrutura mental é construída, ela é construída de uma forma que a gente já imediatamente pensa num homem branco, de meia-idade. Essa é a cara um pouco clássica dos nossos governantes, dos nossos deputados, dos nossos prefeitos, do nosso congresso e tal. Só que isso não é natural, num certo sentido, isso é uma construção. Então, como essa construção foi feita de forma que as mulheres não participem dessa imagem? Como é que essa construção se deu e como é que ela se mantém? Acho que entender essa estrutura mental, como os gringos chamam, esse mindset é uma coisa importante. Quando a gente fala, por exemplo, de privilégio, o meu lugar de privilégio, o que isso diz sobre quem fala? Diz que essa pessoa, de alguma maneira, está tentando se enxergar de um outro lugar. E ver o que esse privilégio significa em termos de escolha, de segurança, de possibilidades de mundo. Para dar um exemplo. Então, assim, sair dessa estrutura mental, que é a estrutura do poder, tal como a gente conhece, é entender o que a gente não está vendo fora dela e poder tentar ressignificar essa estrutura e refazer ela de uma maneira mais justa, mais igualitária, onde você tenha uma repartilha desse espaço, que é um espaço que deve ser mais comum, né? Assim, se a gente está falando de uma democracia representativa, que é o que a gente tem hoje, ela deve, portanto, representar a mistura que a gente tem na sociedade. Se a gente tem uma sociedade onde tem 52% de mulheres como eleitorada, e você tem no Congresso, hoje a gente teve um avanço enorme, né? De uma bancada de 10% do Congresso para 15%. É um avanço de 50%, é muito significativo. Mas ainda é muito aquém do que a gente tem como sociedade, o que a gente tem no poder. Isso se manifesta em outras, né? Se você vai para as pessoas negras, os indígenas. Então, assim, a nossa representatividade, ela é masculina, Então, entendê-la é uma forma da gente poder refazer esse espaço.